O presidente da autoridade do município Bobonaro, Jeferino Soares dos Santos, informa que o problema da comunidade neba de Yemen já foi em encontro com o deputado Sira, Comissão EFI, que trata o assunto de saúde social, veteranos no gênero e edifício de administração do município Bobonaro na semana. Jeferino Hactuir, população aldeia quase sanuluresinhat, que se suco sanuluresin, nebeto horas, se dá acesso à linha de eletricidade. O presidente da autoridade do município Nemos Hateten, a condição de estrada e o município refere quase à total, mas se dá o que é a rehabilitação. Desde o Timor-Leste, o Kunrasikã, liuliu a estrada, nebeto, liga o suco no aldeia Sira. O programa Air 4D, a estrada rural, liga o suco e o suco. Mas estradas nacionales, não é estrada, não é liga posto a posto, município Bobonaro, se dá o que é a rehabilitação total. A estrada, mas que a política, já é a honra, a minha ingatou o governo da União Política, também é a responsabilidade do governo central, o Ministério da Obras Pública, da União Política para resolver as leis. O município Bobonaro e o posto administrativo, nem suco, limanulo, no aldeia Atosida, Sianuluresin, Tolu, e o total população rio Atosida, Sianuluresin, Fatima Pereira, Ferdi Suárez, Yemen.